Música Música Que gostoso, vovó, já estamos de volta, começando mais um dia gostoso, um dia delicioso, um dia com muitas brincadeiras. A você de casa, o meu bom dia! E a você, a vocês aqui do auditório, bom dia! Bom dia! Ai, que bom dia gostoso, vovó, bom dia, vovó! O meu bom dia tá meio devagar, porque eu pulei tanto, tanto, hoje eu tô com a carreira de cinza e eu tô devagar, quase parando. Ha! Tá devagar, quase parando, né? Ó, deixa eu ver, deixa eu ver, tá inteiro, bom dia! Bom dia! É hora de mais uma grande atração, é hora de trazermos uma atração sensacional. Vem aí, para dublar, dublagem, a Vanessa, para dublar Mariane, a música Levanta Poeira. Vem aí, para dublar Mariane, a Vanessa! 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 Me remexe comigo Pois eu sei que quem canta O que é isso por perto do seu coração No seu coração No seu coração É tão gostoso o barro se ficou Se soltar Não se reprime Faz tudo que você gostar Sacode a puleira Levanta E dança comigo Essa noite inteira Encoste o corpo no meu Porque a vida é uma festa Fica sofrendo e pensar em tristeza Não presta Me abraça com força Me beijar Em vez de ficar entre mim Esfertejar Um sorriso na boca E um sonho no peito A esperança nos olhos Depende da gente Porque dizemos Então não engadeia Vem cá, Vanessa Nossa, que linda A cabeça tem xixi De ponta cabeça Vem cá Você conta muito tempo, é? Oi? Você dubla muito tempo? Há pouco tem, faz um ano Você é parecida com a Mariane É parecida, né? É parecida É linda Você gosta da Mariane? Gosto Gosta? O que mais que você dubla? Eu vivo a Xuxa O que vai ser pro frente Ah é? Que coisa mais linda Nós vamos curtir mais um pouquinho De Papa Léguas Voltamos já E curtir a Vanessa O Bruno Mariane O seu coração Bozo em Bozo e o monstro E aí Para você ficar bem fortinho Não é nada disso agora É hora da brincadeira das crianças Que o Bolso solenemente anuncia É lógico, é hora de brincar E Bolso colheita Bolso colheita Para essa brincadeira Eu convidei dois amiguinhos Que representam a equipe amarela Oswaldo e o Fábio Boa sorte para vocês dois Porque que olho de vocês Que estão o Luiz e o Rodrigo Boa sorte Luiz Rodrigo Atenção vai começar Atenção vai preparado Prepara Estão preparados? Começou Quem vai descer o azul amarelo O azul amarelo O azul amarelo Tem que ser pela frente Tem que ser pela frente Pronto, top Vai, topo de árvore Topo de árvore Topo de árvore Vai, azul Vai, azul Como é que é bom Como é bom Ficar de azul e amarelo Pronto Agora virou Virou, virou Ai, ai, ai Enroscou Enroscou Vai lá, vai lá Depressa Depressa Vamos ter que me padecer A equipe azul A equipe amarela Isso é o que nós iremos Daqui a pouco Vamos começar com a Vovó Falda Conte, vovó 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20 E aqui, olha Tem mais de 20 aqui 25, 26, 27, 28, 29, 40 Vitória da equipe amarela Parabéns à equipe amarela 40 frutas Que colhida Coleu todas as frutas que tinha no pé Fica aqui E recebendo os seus presentes Aí estão Vocês querem mandar um beijo pra quem? Pra minha tia Jacina Pro meu pai Pra minha mãe Pra você Aí pra mim Opa Quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe Pro meu pai Pra você Pra você Não dá a bitoca no virariz Dá Dá Não queria dar a bitoca, né? Nós vamos ver agora Vamos ver o próximo desenho Que é o Cavalo de Fogo E voltamos já Comi, 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 comi A CIDADE NO BRASIL Que gostoso, que animação Por falar animação, nós vamos deixá-los animados mais ainda Vem aí, um musical sensacional A turma do Palo Mágico cantando Bicho Ruim Aê, olha Eu não gosto nem de raça, hoje vai ser teu fim Eu não gosto nem de raça, hoje vai ser teu fim E nem segura o sapo pra não ficar com o beruca Ei, músico, sai de perto de mim Barata, coisa chata, hoje vai ser teu fim Eu não gosto nem de raça e nem de puta E nem segura o sapo pra não ficar com o beruca Tem bichos que na gente chega perto, não é legal São bichos que comandam, que perdoam, fazem mal Só me deitando, bicho, perdoa, estou com a lanta E eu não vou ficar doente, pesando na cama Bicho mal, 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 mal Ruim Sai ai 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 Bicho mal, vai pra bem longe de mim Bicho mal, 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 mal Ruim Sai, ai, 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 ai E chuma, vai pra mim, longe de mim Ei, mundo, quinto, sai de perto de mim Barata, coisa chata, hoje vai ser teu fim Eu não gosto nem de rato e nem de puta E me segura o sapo pra não ficar todo em lugar Tem lixos que pra gente chega perto da legal São lixos que morroam, que tentam voltar de mal Só vivem pelo lixo, pelo esgoto ou na lama E eu não vou ficar doente mesmo na cama Lixo mal, 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 mal Ruim Sai, ai, 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 ai E chuma, vai pra mim, longe de mim E chuma, mal, 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 mal Ruim Sai, ai, 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 ai E chuma, vai pra mim, longe de mim Bicho mal, 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 ruim Sai, ai, 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 ai Bicho mal, vai pra bem longe de mim Bicho mal, 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 ruim Sai, ai, 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 ai Bicho mal, vai pra bem longe de mim Bicho mal, 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 ruim Sai, ai, 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 ai Bicho mal, vai pra bem longe de mim Ah, turminha do balão mágico, que bonitinhas, né? Já ouviu você quem é? Eu vou lá, Tana. Dá, dá, dá. Que linda, você quem é? Rodrigo. Ah, que bacana, você quem é? O olho. Que linda, agora quem quiser contratá-los devem ligar para qual número? É. Deixa eu ver, 011 São Paulo, 262-92-25, certo? Vamos curtir mais um pouquinho do balão mágico? Falar com o Paulo Ricardo, que ele está prontinho para atendê-lo. Vamos ver o papai e vamos curtir mais essa soporinha. Se você está tudo de mim, barata coisa chata, hoje vai ser teu fim. Eu não gosto nem de rato e nem de puta. E nem segura o sapo pra ela ficar com peruca. Briga em mar... Briga em mar... Ah, que legal, papai, papai! Na hora certa! Exatamente! Então vamos lá! É vida! É luz! É hora que, solenemente, se você me permite, eu anuncio a próxima atração. Caro moço, querido... O que vai anunciar sou eu! Sua meia bomba! O que vai anunciar? 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 Com o distinto público e para todos as crianças do nosso Brasil... COCÓ CORRIDA! COCÓ CORRIDA! COCÓ CORRIDA! COCÓ CORRIDA! COCÓ CORRIDA! Isso mesmo! Eu convidei a Andréia, que representa a equipe avarela. Ela vai representar... Cuidado com os ovos azuis, viu? Fala em três pontos cada um, tá? E a equipe azul mandou a grausula... Não, Luciane! Boa sorte, Lucianes! Um, dois, três, já! Pronto! Deixa eu ver quem vai vencer! Olha, depressa, depressa! Olha, a equipe azul, a equipe amarela se manifestando! Uma vaca no trombone, galo no saxofone... E a galinha foi cantar no microfone... Uma vaca no trombone, galo no saxofone... E a galinha foi cantar no microfone... E o que foi que ela cantou? A galera explodiu, foi assim que surgiu... A galinha cantora mais famosa do Brasil... A galera explodiu, foi assim que surgiu... A galinha cantora mais famosa do Brasil... O tambor para o favô... O ponto tá porque eu não... O cachorro é da cor de bombadino... O ritmo, o soltinho... E o corrolinho... Acima choca, diva! Acima choca! Ah! Vamos saber agora qual o lado que venceu... Deixa eu ver o lado amarelo, quantos tem? Quinze ovos! Quinze ovos, contando com os dois... Com os dois azuis... O lado... O lado amarelo tem cinze ovos... O lado azul... Dezão e dezete! 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 Vitória da equipe amarela! Pronto! Recebi o seu presente nesse ano... Aqui está! Dezete! Dezete! Eu acho melhor! Dezete ovos! Vem cá você... Mandar um beijo pra quem? A todo mundo que tá me vendo... Pra minha mãe e seu pai pra você! Tá me toque! Ah! Que gostoso! Você manda um beijo pra quem? Um pouquinho desse teu amor! Todo mundo tá assistindo... Minhas colega aqui... A Paula, a Renata e a Mery... Que eu quero um salto! Tá pra mim também? Que gostoso! Vão vem pra cá! Tem mais um minuto! E esse minuto nós vamos cantar! Vamos cantar com a Bete Grosso! Vamos lá! Aí! Quem sabe cantar música na Bete Grosso? Quem sabe cantar? Quem sabe cantar? Só que me obedece! Amar, amar! E depois dizer adeus! Demorei enorme! Dá um pouquinho desse teu amor! Outra vez! Demorei enorme! Teu beijo doce que eu quero um salto! Outra vez! Demorei enorme! Dá um pouquinho desse teu amor! Demorei enorme! Teu beijo doce que eu quero sabor! Me embriagar! Só a música oferece! É a fé de gude! Deixa eu ver no lado de cá! Te enfeitiçar! Só que me ofereces! Amar, amar! E depois dizer adeus! Ei! Todo mundo cansando! Contra essa curva do Pernaronga! E voltamos já! Uh! Ei! 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 Ei, morena! Me dá um pouquinho desse teu amor! Ei, morena! Ei! Agora com esse livro aqui, de hipnotismo, eu vou aprender a hipnotizar todo mundo e vou me divertir com essa gente toda. Olha o papai pra puta. O que é isso? Você ri de que? Parece a dama do lotação. Dama do lotação é a tua tia. Que coisa esquisita na cabeça. Que livro é esse? Esse aqui é um livrinho de história que eu vou contar para as crianças. Ah, história para as crianças? Não vou hipnotizar ele, vou fazer ele passar de palhaço comigo. Quer ver? Vou me divertir com essa ideia. Papai pra puta, pressionante. Papai pra puta, o que é? Nossa! Agora que eu prestei atenção nos seus olhos, eles são lindos. Ah, muitas gatinhas já me falaram isso. Olha, eu sou lindo, maravilhoso. Papai pra puta, o que é? Olha bem nos meus olhos. Olha bem. Tá cheio de canela. É que eu esqueci de lavar o rosto. Olha bem. Quem é? Olha. Dorme. Jóia, eu vou pra casa. Onde você vai? Vou dormir lá em casa. Você vai dormir lá em casa? Não é pra dormir aqui no palco. Dormir aqui? Mas como assim? Presta atenção. Olha bem nos meus olhos. Olha menina dos teus olhos. Tá fazendo xixi. Oh. Dorme. Dorme. Olha nos teus olhos. Dorme. Dorme. Agora você é um cachorro. Agora você é um sapo. Lindolfo. 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 Que Lindolfo é esse aí? Lindolfo. Ah é? Lindolfo. Agora você é um macaco. Agora você é um passarinho. Piu, piu, piu. É, é. Piu, piu. Piu, piu. Isso aí é um pinquinho. É passarinho, caçarola. passarola. Eu nunca vi passarinho cuspir. Agora voa passarinho, voa, 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 cluca, cluca, olha. Eu acho que ele pensou que fosse um passarinho e levou um capotão lá, derrubou tudo. Esse livro de hipnotismo aqui é formidável. Vocês não acham? Agora eu vou hipnotizar um outro, vou fazer o Bozo virar galinha. O Bozo! O que é que você está fazendo aqui? Olha, todo vestido assim, deslado, né? Está elegante. Bozo! Anda bem nos meus olhos. Olhar nos seus olhos? Por quê? Agora eu vou hipnotizar você e fazer você virar uma galinha. Dorme! 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 Você é uma galinha! Olha o rabo da galinha! Dorme! 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 Olha, vem, vem, vem Vai começar tudo outra vez Agora eu sei E eu não acredito Me cansei Caralho, caralho Ah, que legal Bovó, cansa bovó Ai, que gostoso, Lu Que gostoso Já com essa cansa da bovó Ela está ao lado da cadeira Porque vem vindo mais uma atração Sensacional Vem aí, os acróbatas Maluco 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 Sou Gerson. Você, Eduardo, né? Faz muito tempo já que vocês fazem essa cronocía? Uns um mês e meio, dois meses. Um mês e meio, dois meses, já tão bom assim? É. Nós estamos no Segurreal Miami, que vai ser aí a sexta-feira, em Cotinha. Cotinha, né? Poxa vida, é muito bom estar com vocês aqui. E você de casa, se quiser saltar aqui no programa, é só ligar pra nossa produção, tá legal? Então, fiquem com a gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela alegria. Façam igual, seus amiguinhos. Venham participar, pois a minha mensagem é sempre que... Até dormir, o dedoço é sorrir, é sorrir. Um sorriso, um sorriso faz bem. Eu que era triste, agora não sou. Até os monstros chatos adoram sorrir. Até cachorro bobo, passa de rir. Sempre rir, sempre rir, sempre rir. Sempre rir, sempre rir. Pra viver é melhor sempre rir.